Uma sinfonia de gelo e fogo, pouco depois, na Fortaleza do Flagelo, o Rei Arthas e a Nubirak planejam como defender a Câmara do Trono do Lich-Rei. Encantados ao seu redor, as tropas de Hildan já estão entrincheiradas em dois deles. Temos que expulsá-los e reativar os Obeliscos. Perdão por interromper sua meditação, Mestre, mas todas as nossas tropas estão em posição. Assim que a Câmara for aberta, destruiremos o Trono de Gelo, como prometido. Então a hora finalmente chegou. O fim do flagelo chegará hoje. Consegue me ouvir, Arthas? O fim! Hildan já zombou demais do flagelo. É hora de fazê-lo sentir mais uma vez o medo da morte. Vem aí, só com a sua plot armor. Sim. Tá, grupo 1 aqui. Finalmente! Minha vida, por mesmo. Não posso obedeço com prazer. Sai da minha mina! Onde derramarei a missão? Cuidado! Gere do lamento, vem folho! Ah, enfim... Quase que nós ganhamos uma agora, Zanguei. É, se eu tivesse conseguido destruir a base da Vax, já seria um puto avanço, mas eu preciso dos necromancers, velho. Sem necromancer é meio difícil. Vou manter a ideia das torres aqui, velho. Vamos fortificar primeiro. Não adianta rushar pra pegar os bagulhos, pra não dar certo. O importante é só ele não pegar os quatro, aqui tem um kick que tá do nosso lado, então... Posso colocar a sombra pra dar uma vasculhada lá na região. Me curvo perante sua vontade. Isso é demais para você, velho rei. Devia ter ficado escondido no subterrâneo. Então, ele mandou essa frase aí, e aí foi quando veio o terremoto que me fudeu? Sim, mestre. Sim, mestre. Obedeço com prazer. Meu destino está selado. Morto vivo tolo, este obelisco me pertence. É isso. É isso que caga tudo, maluco. Cada um pega o negócio lá e eu perco os iguratos. Ah, quase você ganhou uma agora no Coffee Dirt, agora que eu estou entendendo o que está aqui falando aí. Beleza, beleza. A vossa vontade. Os iguratos em construção, vai pegar madeira. Quero comer. A evocação foi feita. Fale, tolo. Sombra pode continuar explorando para mim aí. Qualquer ponto que a gente possa atacar para enfraquecer eles, já ajuda. Vamos ver. Vou dar uma olhada. A evocação foi feita. A base da vossa, ok. Vamos subindo. A evocação foi feita. Beleza, beleza. Me curvo perante... A evocação foi feita. Uma cripta para pelo menos ter exército. O que que é isso aqui? A base secundária dele? Sou invisível. Os malditos estão prontos. Vou dar uma olhada. Gostei dessa base guílida que você tem. Interessante. Mas não vou lá ainda não, calma. Aqui vai ter aquele ataque do Kael aqui. Os malditos estão prontos. Faz aqui uma cripta. Ataque do Kael. E eu preciso também do cemitério. O cemitério pode colocar aqui. A vossa vontade. Repara aqui a mina. Repara esse negócio aqui. Sim, mestre. Agora isso está de boa. Meu destino está selado. Outra base aqui de pegar ouro? O que precisa ser revelado? A gente precisa quebrar todas essas bases de sofrimento deles. Coisa de recrutamento aqui. Tudo será revelado. Vamos ver. Sou invisível. Tudo será revelado. Essa missão é treta. Não nego. O salão dos mortos para pegar logo uma necromancer. Tem mina de ouro perto de todos os negócios aqui. A evocação foi feita. Finalmente. Agora sim. Finalmente. Essa aqui é a base principal do Irda, né? Ou é só um... Vou dar uma olhada. Acho que ele não tem base principal. Ele só fica com essas bases periféricas aqui. Vamos ver. Ele está indo para outro já. A evocação foi feita. O que precisa ser? Pode ser que nessa base eu seja revelado. Vamos ver. Não, está de boa também. Gere do lamento. Tem fome. De onde estão vindo os exércitos de vocês então? Finalmente. Minha visão a seu dispor. Olha, ele está vindo um exército que eles estão mandando para me atacar aqui ó. Ah, enfim. É aqui em cima então. Minhas tropas estão sendo atacadas. Deixa o Irda lá brigar com os bichos. Faz mais um desses aqui enquanto isso que eu preciso de gente. Fale. Vamos destruir esse primeiro nível aqui de defesa deles. Ninguém me dá ordens. O que precisa ser revelado? Nossas tropas estão sendo atacadas. É destruir esse aqui vai ser forte. Tudo será revelado. Quero comer. Direito superior. É bom destruir essa aqui. Estou não explorado ainda. Serei seus olhos. Nossas tropas estão sendo atacadas. Calma aí. É, cuidado não. Não chamam muita atenção aí. Fale. Este ovelisco é meu. Nossas tropas estão sendo atacadas. Cuidado. Aprimoramento feito. Aprimoramento feito. Aprimoramento feito. Fale. Pulo. Aprimoramento feito. Prossiga. Aprimoramento feito. Aprimoramento feito. Aqui pelo menos atrasa um pouquinho. Não sei o que. Mas atrasa alguma coisa. Vamos atrás do cidadão lá agora. O que eu posso fazer é pegar esse aqui só. De novo. Vem aqui. Manda você parar. Isso aqui. 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 Vem me atacar aqui. Faz uma galera aqui. Pega isso aqui. E acabou o dia. Finalmente. Serei seus olhos. Vamos ver. Sou invisível. Tudo será revelado. Vou dar uma olhada. Sou invisível. De acordo. Vamos ver. Aprimoramento feito. Aprimoramento feito. Tudo será revelado. Então é só isso aqui mesmo que a gente localizou. Tudo será revelado. Minha vida por Nerzu. Obedeço com prazer. Eu vou pegar esse daqui. Finalmente. E aí a gente monta uma defesa aqui. Eu só vou precisar... Me curvo perante sua vontade. Espera aí que vocês estão atrapalhando aqui meus lobis. Enfim. Aparece um desse aqui. Eu preciso daquela caveira cerimonial lá. Suas ordens mestre. Nossas tropas estão sendo atacadas. Não. Busolinho. Gélido lamento tem fone. O tempo é escasso. Acho que ele não vai vir pra cá. Pesquisa concluída. Se ele for vir pra cá eu recuo. Porque... É melhor deixar ele brigar aqui. E a gente... É... Sei lá. Vamos seguindo. Artas pode ir lá pegar a parada já. A evocação foi feita. Cheguei ao primeiro obelisco. Vai demorar alguns instantes para ativá-lo. Preciso de proteção enquanto trabalham. Tem paz que ele trabalha aí. Preciso de proteção enquanto ele está de boa. Enfim. Sirvo apenas ao tosse de escolha. Certamente... A evocação foi feita. Vamos pegar um. Ah sim, quando eu peguei o primeiro deu dano na cidade deles. Ataque dos elfos. Chega a tempo. Sempre de olho no cidadão ali. Preciso de uma expansão de base urgente. Tá tudo certo. Tá quietinho ali. Tá, beleza. E vai esperar terminar de construir toda a base ali né. Subiu. 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 Proximar. Agora sim. Opa. E aí. E aí. Opa. E aí. Ilidon. Tudo bem? Finalmente. Os mortos e o Vietos estão lá no ar. Eu espero que valha a pena Cara, eu vou matar o Igrim agora O Igrim foi solado Ele nem perde vida Mais um obelisco ativado Olá, Arutas Você parece diferente Igrim Acho que o crânio de Gul'dan não te fez bem Fuja da Igrim Agora sim Mara, spawna esqueleto como nunca Só tem ele Não, sai, sai, sai Morreu, morreu, morreu Caraca, maluco Volta aqui, volta aqui Necromancers Aranha Que tensão Agora que eu bati no Igrim, deixa eu salvar aqui E aí, Andrei Preciso pegar essa mina aqui A frase solta aí A frase solta aí Minha visão a seu dispor Ah, enfim O tempo é escasso Ninguém me dá ordens E aí, João, boa noite Finalmente O gigante acordou Ninguém me dá ordens Os mortos inquietos estão no aguardo E aí Vou construir A vossa vontade Pode ser aqui mesmo Acho que quando eu tenho Dá para a gente brincar e atacar o K.E Embora os olhos sejam todos machucados E agora, o que foi? Opa Do jeito que está, aqui vai ser 11 horas de live mesmo Infeçãozinha de comadre Tem essas bases aqui que não vou conseguir chegar Base aquática dele O que será? Tudo será? Agora sim Aprimoramento feito Finalmente Vem, vem, vem Trânsito O que as sombras desejam? O que as sombras desejam? E as escuridão me guie Fale, tolo E agora, o que foi? Finalmente E agora, o que foi? O que foi? Por favor, alguém reparar aqui Levar uns acordes para cá Não dá para espalhar muito a praia Deu para perceber né? Então fazer torre aqui é meio difícil Vamos lá visitar o... Visitar o... Visitar o... Visitar o... Visitar o... Visitar o Kael Aprimoramento feito O que as sombras desejam? Tem bastante necromancer né Infelizmente eu não tenho ainda Boca de magos né É só uma cidade negra O altar das trevas Por aí Acabei levando Todo mundo estava pegando madeira Top Me curvo perante sua vontade O momento que ele está cheio Vem para cá Pesquisa concluída E agora O que foi? Tá bom, tá bom Mas é importante Tem que... Tem que encargar Aquele save maroto YOLO Em nome das sombras Pelo... Sim Entemos Alguém De jeito Espero que vale a pena Ninguém Ainda chateado Por eu ter roubado Jaina de você Kael Você roubou Tudo o que era importante Para mim Arthas Gente dá uma licença Que está meio trânsito Sabe? Vamos ver Opa Não faz isso Eu vi as unidades vindo aqui Quem sabe que eu estou aqui A vossa vontade Enfim Destrói isso aqui Dá um tiro aqui Nossas tropas estão sendo atacadas Não sobrou ninguém velho A gente limpou o exército Fiel Dá uma coisa errada aqui velho Dá uma coisa muito errada aqui Deixa ele impor o exército Não sobrou ninguém Não sobrou ninguém Vou garantir que você surta Eu siga Fale Eu reativei este obelisco O trono de Scheler Quase nosso O trono de Scheler Não sobrou ninguém O trono de Scheler O que é que eu não posso Pelo amor de Deus O que é que eu não posso pular aqui agora? Pelo amor de Deus Para você Pelo amor de Deus Mata ele todo Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Não sei Tira aqui, tira aqui... Tomei de novo... Eu não vou ecoar não, mano. Preciso que alguém repare isso aqui... Depois vai ser ruxar para a ultima parada ali. Faz mais um desse aqui de necromassa carne, por favor. Enfim... Não cabia na caverna, mas passa por cima. Altar das trevas, altar das trevas... Jogo rápido, jogo rápido... Tenta fazer uma necrópole aqui... A evocação foi feita. Dá para fazer uma bem aqui no meio. Sim, mestre. Agora precisa que você repare tudo isso aqui que a gente perdeu. Sim, mestre. Obedeço com prazer. Beleza, está lindo. Acredito que Kael... Já era, né? Vamos salvar aqui, sem Kael. Agora vamos jogar aqui e tentar matar essa galera aqui. Pegar mais umas carruagens... Me curva perante sua vontade. Meu destino está selado. A Arthas chegou na missão level 3. Está level 8. O que as sombras desejam? O gérgulamento tem fone. Tem muita gente aqui não. Pega o Hildan! Pega o Hildan! Pega o Hildan! Ninguém diga a Arthas. Aprimoramento feito. O que as sombras desejam? Joga a gente! Cuidado! O que é isso? Esse besouro bugado aqui no céu! Meu Deus! É um evento raro! Tem um besouro no céu aqui! Ninguém vai entrar a Orcas. E agora? Agora sim! Agora sim! Pegar esse obelisco de volta e ir para a base da Vash. Essa missão do difícil, meu amigo, deve ser um porre de jogar. Assim, se você é um pro player de Warcraft, com certeza não, mas... Eu só jogo pela diversão, então... Definitivamente eu sofro aqui. Meu destino está selado. Precisamos de mais lenhas. Desce a lenha neles! Preciso de mais gente pegando lenha, na verdade. Eu levei todo mundo, né? A evocação do momento tem fogo. Qual o problema, Arthas? Não consegue manter uma área tão pequena? Eu digo mesmo, quem perdeu foi você. É que o Arthas tem a Plot Armor, aí com a Plot Armor não tem o que fazer. Enfim... Nossas tropas estão sendo atacadas. Tá na necromancer, dá uma segurada aí na... Na skill. Eu preciso arrumar esses grupos aqui, tá uma bagunça Essas duas aqui vem junto, você junto Aí meus declamantes do grupo 2 Agora sim, os mortos servirão Dá pra colocar esse besouro aqui, esse aqui também, esses carniçais Não, hortas não O que as sombras desejam, finalmente O que as sombras desejam também, o que as sombras desejam Agora sim Gere do lamento, tem fome Aqui agora, vou montar uma defesa aqui Acredito que agora eu consigo atacar essa região aqui Os mortos fiados estão no aguardo Os malditos estão prontos, suas ordens, mestre Que isso, o cara já está vindo aqui, calma aí, calma, calma Aí trilharam muito, né velho Os malditos estão prontos, os mortos servirão Pega eles, esqueleto Pega eles, esqueleto Os malditos estão prontos, os mortos estão vindo Jogando caralho Espero que valha a pena Aqui como o Eladio peguei a baixo, o único que pega aqui que eu saiba é o Wilber O Eladio destruiu minha parada e tá indo pra minha base agora E aí vai ser um programa Acalme-se meus caras acalme-se 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 Ah você saiu vivace, eu confio de novo aí foda-se Você toca aqui gente, eu devia estar indo pra lá na verdade Esse bicho aqui é roubado Certamente Os mortos inquietos estão agora E agora, o que foi? Acorda Espero que valha a pena Ah tá de boa, tá de boa Achei que eu queria vir aqui mas não vieram, então vem pra cá Os mortos inquietos estão no aguardo Os mortos inquietos estão no aguardo Pelo litio O que as sombras desejam Vem cá, eu tô a se pegar parada Os mortos inquietos estão no aguardo Dá pra vir aqui destruir isso aqui, vamos lá Espero que valha a pena A benção do besouro celestial que estava voando no campo de batalha ali Abençoa o campo de batalha aqui O terceiro belisco foi ativado Só falta mais um Levantem-se meus guerreiros Que isso? O Ildan aqui, eu trai a gente O Ildan aqui O Ildan aqui, eu trai a gente O Ildan aqui, eu trai a gente Pô, não mata nem essa catapulta não Ildan, sacanagem Tranqueado 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 Ninguém O que as sombras deseja Cuidado Nossas tropas estão sendo atacadas Agora Mata o Ildan Mata o Ildan Só isso Cuidado Se eles não matarem o Ildan, ninguém sai vivo Os mortos cedo Vale o povo Meu poder Ninguém Da horta Aí Foi Foi Recupera, recupera, pega mais aranha Cuidado Boa Ele também Não deixa Meu desejo é servir Desquisa concluída O que as sombras desejam Prossiga Os mortos servirão Esse bicho é muito chato E agora O que foi? O que foi? Nossa cidade está sendo atacada Agora sim Ah Deu tempo de construir uma torre em tudo Repara, repara, repara É a Lady Vash que veio atacar aqui Minha vida Onde derramarei o sangue Merda E curvo Nossas tropas estão sendo atacadas Os mortos inquietos Estão no aguardo Meu desejo é servir A evocação Esqueça a morrer Caraca O que é isso? O que é isso? O que é isso? Beleza 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 O que é isso? Era isso? Tem que segurar? Ah, beleza. Eu aqui a gente ia ter que segurar depois. Até que deu bom. Lá vem a cutscene mais vergonhosa da história do Warcraft 3. Que cutscene feia, meu amigo. Se prepara. A real é que eu me recuso até a assistir. Então, por favor. Quando acabar vocês a minha vida. Porque eu me recuso a assistir essa cutscene. Que luta feia da porra, meu louco. Não, eu vou ver, vai. Pelo amor de Deus. Ai, cara. Harta cheiradão. Tá legal o ventilador aqui que tá muito frio. Com essa... Com essa neve toda aí. Mas aqui não tá. O Warcraft se move a dois por hora, mano. O Willigan já devia estar dando um golpe de sardinho nele. Tá justo, o cara é desarmado. Tá justo, né? O cara consegue ser desarmado. É tão lixo que é. Aí o plot armor dele vai salvar ele. Beleza, viu, Willigan? Vamos supor que... Beleza, Willigan. Beleza, ó. Puta, tem que aplaudir, mano. Isso. Aí ele dando virão e capetão. Beleza. Puta, agora vai, né? Aí ele dando a forma final dele. Sim, eu vou pular direto na lâmina. Foda-se. Por que não, né? Nossa, que luta feia da porra, meu amigo. Meu Deus, velho. Não passou nem pelo controle de guardar disso aqui, velho. Não é possível igual desse, velho. Tipo, tudo bem. O Arthas é pra ganhar. Beleza. Mas faz a luta ser menos tosca. Que tal? É dois seres lendários lutando. Praticamente. É, não. Acaba que o Willigan se joga. Vai abraçar a espada, assim. Vou derrotar você, Arthas. Abraçando a gele do lamento. Aí ele abraça ela e morre. Puxei essa fala aí. Ah, tá. As falas do Udhrer. Moradinha. Achar não é roubado. Lege o Círculo. Liberte-me desta prisão. Olha o elmo do Sauron aí. Igualzinho o elmo do Sauron. Agora somos o Udhrer. É, Arthas. Sinto te dizer, mas vai vir depois aí uma menina com uma plot armor melhor que a sua e vai derrotar o Lich Rei em dois segundos. Mas fica tranquilo. Aproveita sua estadia aí, cara. Porque o Warcraft 4 não vai lançar tão cedo. Então o Warcraft 4 a gente ignora. Aparentemente sim, Matheus. Mas eu não acho que não. Só vale pra mim até o Warcraft 3. Depois disso é fanfic. É isso. É tipo Star Wars, você pega o final que você quer. Pô, não vai ter o Heavy Metal do final, mano? Pô. Ah. É isso aí, mano. Ó. Só vamos. Ah, esse mudou, hein. Esse ficou foda. Boa, caralho. Nossa, tá um lixo, mas tá foda. Esse mudou, completa, a Gunsini. Não era assim. Eu acho, né? Porque eu lembro não era assim, não. Ah, calma. Vou curtir a música, pô. Quem é esse cara aí, mano? Do Moicano, velho. Será que eu acho a letra dessa merda, mano? Eu acho que eu achei, hein. Aqui, ó. Isso. Achei, achei, achei. Caralho, não é pra traduzir, mano. Não é pra traduzir. Pô, aí, que trolou da hora, hein. Não tem que tomar no cu. Não é pra traduzir a música, não, velho. Original, velho. Original, eu quero cantar. Não quero traduzir. Nossa, eu odeio muito esse site. Caralho, lançou a brava, velho. Olha ali, a Arthas lançou a bravíssima, velho. Caralho. Não, 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 não. Não, mas isso aí já tinha, Gautre. Isso aí já tinha do Clássico também. Bravíssima, velho. Sim, o Sigvald é o Arthas. Já sabemos disso. Sim, o Sigvald é o Arthas. Sim, o Sigvald é o Arthas. Sim, o Sigvald é o Arthas. O Sigvald é o Arthas. Poder, o sol, o agulho. E o fogo vai dar a morte. Nunca, o Sigvald é o Arthas. Aí, te rolou, te rolou. A letra mentiu pra mim aqui, velho. Trolou, te rolou. Foda-se. Arthas eléctrico. Usa pedra ou planta contra ele? Caralho, o cara foi pra Pokémon, velho. Mano, quem é esse cara aí, velho? Quem é esse cara aí, velho? O Sigvald é o Icagota. É isso, né?